O Espírito Santo está crescendo de maneira muito rápida, assim como o Brasil, e mais rápido do que a média brasileira. No ano de 2010, quando o Brasil cresceu 7,5%, o Espírito Santo cresceu 12, 13. Nesse ano mesmo, nesse início de ano, o Espírito Santo está crescendo 3, 4 vezes mais do que o Brasil. Ou seja, nós estamos recuperando o tempo perdido para tornar o nosso Estado, no futuro, um Estado conhecido, mais conhecido, não somente em nível nacional, como também internacional. Nós temos, assim, um potencial grande para crescer em nível de estaleiro, em nível petroquímico, e mesmo na construção civil, rochas ornamentais e moveleiro. Ou seja, o Espírito Santo está aparecendo agora, não só para o Brasil, como para o mundo. E as perspectivas são boas. As PPPs, que seria parceria público-privada, são muito bem-vindas para o Espírito Santo. Eu vejo uma série de oportunidades para empresas estrangeiras fazerem alianças com empresas capixabas, ou mesmo brasileiras, onde nós poderíamos fazer joint ventures. Operação de aeroportos é uma. Nós vamos ter que ter dois aeroportos, o que está em construção e depois um de cargas. Nós temos a privatização de duas rodovias, que é da BR-101, que corta na região norte-sul, e temos também a 262, que é no sentido leste-oeste. Essas duas rodovias, elas têm que ser privatizadas, duplicadas, e têm aí uma excelente oportunidade de retorno para as empresas. Temos uma parte de ferrovias, até porque o Brasil é deficiente de ferrovias. Enquanto nos países desenvolvidos, talvez 40%, seja transportado através de ferrovias, no Brasil só 20%. Então é uma oportunidade. Hoje é um ponto fraco que pode se transformar em uma grande oportunidade de negócio. O Brasil precisa atrair mais turistas estrangeiros. Por exemplo, hoje só vem 5 a 6 milhões de turistas estrangeiros por ano para o Brasil. Quando a gente vê um país tipo Portugal, que entram 13, 15 milhões por ano. Você vê países como Espanha, França, 60 milhões. Mas nós temos agora eventos, como vai ser a Copa do Mundo, as Olimpíadas, que provam que todos os países que tiveram Olimpíadas, Copa do Mundo, eles passaram a ter um crescimento vertiginoso de visita de turistas internacionais. Com isso aí, o que vai acontecer? Deve ser ampliado as parcerias em resorts, hotéis, sejam de praia como até mesmo de montanhas. Eu acredito no Espírito Santo e estou investindo aqui. Então não é só uma visão sonhadora, não. É uma visão realista. Porque uma coisa é você falar, acredito, e só dizer isso. Eu estou falando, acredito, e estou colocando todos os meus negócios aqui nesse estado.